ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas façam o registro biométrico no terminal. Aproveito esse momento para registrar e agradecer a presença da deputada Macaé Evaristo, da deputada Maria Clara, presentes aqui conosco hoje para coro na comissão. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de lei complementar, número 84 de 2022, em primeiro turno, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que dispõe sobre o direito à remoção para servidora pública estadual vítima de violência doméstica e familiar. Como relatora da matéria, passo a emitir o parecer. Com vistas a assegurar o direito à remoção para servidora pública estadual vítima de violência doméstica e familiar, o projeto em análise estabelece que a remoção a pedido, nesse caso, ocorra independentemente do interesse da administração, observando o disposto no artigo 80 da Lei 869, de 1952, que contém o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. O autor, na sua justificação, destaca que a inclusão de medidas que objetivem atender a necessidade de interrupção do convívio com o agressor no arcabouço normativo estadual possibilita a prevenção de reincidência, bem como a mitigação da letalidade da violência de gênero. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria em sua forma original, ressaltando a relevância da proposição que busca proteger o direito fundamental das servidoras vítimas de violência doméstica e familiar à segurança, como previsto na Constituição da República. Isso posto, passamos à análise de mérito relativa à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A violência contra a mulher tem várias matizes e permeia todas as classes sociais, idades, raças e etnias. De acordo com a Lei Federal nº 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher ocorre no âmbito de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, caracterizando-se como doméstica ou familiar por ocorrer no espaço de convívio permanente de pessoas, em qualquer relação íntima de afeto ou na família dentre apresentados. Constitui-se ainda como uma das formas de violação dos direitos humanos. Além disso, segundo o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 9º, o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar a sua integridade física e psicológica o acesso prioritário à remoção contra servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. Indicadores do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 revelam o crescimento, no ano de 2022, de todas as formas de violência contra a mulher, podendo-se destacar que as agressões no contexto da violência doméstica tiveram um aumento de 2,9%, totalizando 245.713 casos. 245.713 casos. No mesmo sentido, as ameaças cresceram 7,2%, resultando em 613.529 casos e o acionamento dos 190, número de emergência da Polícia Militar, chegaram a quase 900 mil ligações. Uma média de 102 acionamentos por hora. É alarmante o fato de que, dentre as ocorrências de eventos violentos, 7 em cada 10 vítimas de feminicídio foram mortas dentro de casa. Nesse universo, os feminicídios aumentaram 6,1% e os homicídios dolosos contra as mulheres crescem 1,2% em relação ao ano de 2021. Somos, portanto, favoráveis à proposição em análise, pois entendemos que garantir o direito à remoção da servidora pública estadual vítima de violência doméstica e familiar, com vistas à manutenção de suas atividades laborais dentro do contexto da violência sofrida, é um fator que contribui para o rompimento do ciclo de violência, auxiliando na retomada de uma vida mais segura. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 84, de 2022, no primeiro turno, na forma do original. Em discussão, o parecer? Encerra-se a discussão em votação, o parecer. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a palavra à deputada Macaé para a declaração de voto. Eu quero cumprimentar o deputado Cristiano Silveira, que é autor dessa proposição, e cumprimentar o belo parecer feito pela nossa deputada Ana Paula Siqueira, dizer que um projeto, Ana Paula, muito justo, e um projeto que, com certeza, salvará muitas vidas, vidas de mulheres que hoje passamos por situações de tanta violência e agressão. E, muitas vezes, essa agressão, ela começa dentro da nossa casa. A gente sabe que uma servidora, vítima de violência, muitas vezes, ela precisa se ausentar, inclusive, da cidade em que ela mora. Então, essa garantia que essa lei traz, trará ao ser aprovada, é motivo de saudação e de proteção. E a gente precisa aperfeituar os mecanismos legislativos para garantir proteção e segurança a todas as mulheres. Então, parabéns pelo seu parecer. Parabéns ao deputado Cristiano Silveira por essa iniciativa. Muito bom, deputada Macaé. É sempre importante destacar que a nossa comissão, a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, é uma comissão altamente comprometida com o enfrentamento a toda e qualquer violência contra nós, mulheres. Os dados, como lidos aqui no relatório, mostram o quanto a violência doméstica e familiar cresce no Brasil, especialmente no estado de Minas Gerais, Maria Clara. E isso é motivo de muita preocupação. Cada vez mais os casos de feminicídio são mais bárbaros, são terríveis, deixam cada vez mais crianças, órfãos de suas mães, mães e pais, sem a presença das suas filhas, e cada vez mais, Maria Clara, mulheres jovens. Na semana passada, eu acompanhei um noticiário pela manhã, eu queria tomar um café da manhã, sabe Macaé? As minhas crianças, mas não deu. Foi um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, de uma estudante, curso de enfermagem, ela já tinha terminado o relacionamento com o rapaz há alguns anos, há alguma coisa cerca de três anos, já estavam vivendo uma relação sem tantos conflitos, e aí ele aparece numa situação, dá para ela uma carona, e ele mata ela, carboniza ela viva. E ela deixa quatro filhos. Uma mulher de 35 anos de idade. Então, a gente precisa se preocupar com isso, ela não era servidora pública, como é a pauta aqui do PLC, mas é uma mulher que teria aí uma perspectiva de vida ainda grande, e são mulheres que estão morrendo precocemente, por conta de violência, por conta de machismo, por conta de uma não aceitação do respeito a quem ela é. Então, esses projetos, Macaé, eles passam sempre aqui pela nossa comissão, a gente busca trabalhar com a celeridade necessária, para que a gente consiga aprovar, inclusive esse esforço que vocês fizeram hoje, nos dá coro aqui nessa comissão, porque a gente considera realmente que esse projeto precisa adentrar no plenário, precisa passar pelas outras comissões, precisa se efetivar enquanto lei, porque é sinal de proteção e é sinal de vida para a nossa população. Aproveitando a pauta, antes de passar a palavra, deputada, lamentavelmente também, por mais que façamos aqui na comissão inúmeros debates que percorrem e que passam as políticas públicas para as mulheres, via de regra a gente acaba caindo na questão da violência. Violência doméstica, violência familiar, violências múltiplas que estamos expostas, mas também temos nos debruçado em discutir a triste realidade da violência política contra as mulheres. Uma realidade que cresce no Brasil e que o Estado de Minas Gerais, infelizmente, amarga aí posições de primeira colocação no ranking do Estado recorde de violência política contra as mulheres. Preciso registrar aqui e lamentar que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, essa casa que estou aqui exercendo meu segundo mandato, não está isenta dessa crueldade contra as mulheres. Temos nesse momento três colegas deputadas, que eu gostaria, inclusive, de citar aqui, deputada Bela Gonçalves, deputada Lohana, deputada Beatriz Serqueira, que vem passando por situações externas de violência política, com e-mails de ameaça, tendo, inclusive, necessidade de serem acompanhadas com escolta policial para terem segurança nos seus trajetos, mas também dentro do nosso espaço do exercício parlamentar. É inadmissível o que tem acontecido com as nossas colegas deputadas, e eu quero aqui manifestar não só a minha solidariedade, como já fiz individualmente a cada uma delas, mas dizer que nós repudiamos toda e qualquer violência contra nós mulheres. Violência política contra as mulheres significa matar também a democracia, significa tentar calar a voz de 52% da nossa população, porque esse é o percentual de mulheres na nossa sociedade. Esta comissão não se furtará de fazer o debate, de questionar as ações, sejam elas realizadas por pessoas externas ou pelos nossos colegas parlamentares, e de coibir qualquer tipo de iniciativa que tenta impedir a participação das mulheres na política. Queria destacar e trazer uma menção feita pela Carmen Lúcia, ministra, numa participação que ela fez no ano de 2021, na discussão de mais participação das mulheres na política. E ela disse que a exclusão da mulher na política, da participação feminina na política, é também levar à morte cívica, à morte física e à morte intelectual das mulheres que estão no exercício do poder, mas de todas as mulheres de um país ou de um Estado. E aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nós temos esse compromisso de sermos contra, de repudiarmos e de promovermos iniciativas de proteção às nossas mulheres, como fizemos com a aprovação da Lei 24.466. Aproveitando a oportunidade da realização da comissão, desse projeto que versa sobre violência política, violência doméstica e familiar, eu não podia deixar aqui de registrar o nosso repúdio às situações de violência acontecidas aqui com a Bela, com a Lohana e com a Beatriz Serqueira, manifestar o nosso apoio, a nossa solidariedade, dizer que estamos juntas como girassóis, nos retroalimentamos, porque esse espaço da política é o espaço de todas nós. E eu passo agora a palavra à deputada Maria Clara. Muito boa tarde, a presidenta Ana Paula Siqueira, a minha colega, líder da bancada feminina, deputada Macaia Varissa, a todos que nos acompanham na TV Assembleia, o pessoal da nossa comissão. Gostaria de endossar as suas palavras, presidente, e as palavras da Macaia também, no sentido de congratular pela brilhante aprovação desse projeto, parabenizar o nosso deputado Cristiano Silveira também, e o seu parecer, presidente. Mas eu acho que a gente precisava salientar aqui que essa medida precisa ser adotada em caráter paliativo. Quando a gente fala da remoção dessas mulheres que são vítimas de violência política, de violência dentro dos lares, violência familiar e doméstica, nós estamos falando de uma medida que vem em caráter de urgência. Nós precisamos solucionar a causa disso, nós precisamos arrefecer a nossa legislação, nós precisamos esvaziar os mecanismos e as ferramentas dos perpetuadores e dos algózes. Nós precisamos punir mais, nós precisamos falar mais sobre isso, nós precisamos trazer esse assunto à luz. Acredito que a remoção, ela vem sim como uma solução louvável, mas ela, infelizmente, é uma solução paliativa, porque as mulheres que são vítimas não podem viver fugindo. Acho que a gente precisa aqui levar em conta também o sacrifício dessas pessoas em abrirem mão da convivência, em terem que repaginar o seu convívio social e se inserirem em outros locais para finalmente poderem encontrar uma situação de paz em que possam exercer suas atividades pessoais e profissionais. Acho que isso precisa ficar pontuado aqui. No mais, muito obrigada. E é sempre um prazer poder fazer parte aqui dessa comissão. Muito bom, deputada, também manifestar aqui concordância com a sua colocação. Precisamos trabalhar nesse sentido de punição e de garantir o livre trânsito das mulheres, porque a gente acaba ficando prisioneiras e os outros sem liberdade. Seja muito bem-vinda, permaneça sempre conosco. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, faria a leitura em bloco, se as deputadas assim concordarem, para aprovação em bloco também. Requerimento número 4.761 de 2023, de autoria da deputada Lohana. Requer seja encaminhada à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Belo Horizonte, à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, pedidos de informação acerca do recebimento de recursos oriundos da Lei Federal 14.214, que cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, bem como que seja demonstrada e comprovada a efetivação dos direitos garantidos pela referida legislação no âmbito do Estado de Minas Gerais. Requerimento 4.762, também de autoria da deputada Lohana. seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, pedidos de informação acerca da eficácia da Lei 23.904, de 3 de setembro de 2021, que dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social e absorventes higiênicos no Estado. Bem como que seja demonstrada e comprovada a efetivação dos direitos garantidos pela referida legislação no âmbito do Estado de Minas Gerais. Requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro, requerimento número 4.787, de 2023. A deputada que subscreve requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater com o secretário de Estado de Educação o projeto de lei 1.242, de 2023, que dispõe sobre medidas de combate à violência contra a mulher. Em votação, os requerimentos das deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Passo à presidência, a deputada Macaé Evaristo, para a leitura de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão número 4.732, de 2023. A deputada que subscreve requer, nos termos regimentais, de apoio e de solidariedade à vereadora Gabriela Valesca Henriquez, que denunciou ter sido vítima de violência verbal e psicológica, praticada pelo vereador Rodrigo Antônio Ferretti, dentro da Câmara Municipal de Sargedo. Na oportunidade, externamos nosso repúdio a toda forma de violência política que cerceia a participação da mulher nos espaços de poder. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à vereadora, na Rua Professora Efigéria Mendonça Pinheiro, 199, Gabinete 900, Sargedo, Minas Gerais. Requerimento de comissão número 5.148, de 2023. A deputada que esse subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater o tema Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado realizado pela Mulher no Brasil, apresentado como proposta de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, de 2023. Requerimento de comissão número 5.151, a deputada que esse subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater a importância da construção da Política Nacional de Cuidados para o Enfrentamento das Desigualdades Vividas pelas Mulheres no Trabalho de Cuidar. Em votação, os requerimentos, as deputadas que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Devolvo à presidência a deputada Ana Paula Siqueira. Passo à presidência a deputada Maria Clara para leitura de requerimentos conjuntos. Requerimento de comissão número 4.764, de 2023. As deputadas que esse subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para debater a garantia de direitos à juventude negra e mulheres negras no âmbito do Estatuto da Igualdade Racial para Minas Gerais. Sala das Comissões, 21 de setembro de 2023. Deputada Macaé, deputada Ana Paula, deputada Andréa Jesus, deputada Leninha. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado requerimento. Muito bem, aprovados aqui os... Peço a equipe para registrar no painel a presença da deputada Macaé Evaristo. Sobre a mesa, relatório de visita realizada por esta comissão em 25 de setembro de 2023. Na condição de relatora, passo a fazer a leitura do relatório. Em atendimento ao requerimento da comissão número 1698 de 2023, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher visitou em 25 de setembro de 2023 o Centro Mineiro de Referência de Resíduos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no município de Belo Horizonte, com a finalidade de verificar as instalações e as condições de funcionamento, bem como as atividades de trabalho desenvolvidas no local, especialmente com as catadoras de materiais recicláveis. Após todas as exposições, a deputada percorreu o galpão, juntamente com o grupo de catadoras presentes que abriga o centro de referência. A deputada concluiu a visita reforçando o desejo de que o Centro Mineiro de Referência e Resíduo volte a ser a grande referência que foi para o tratamento de resíduo e o atendimento aos catadores e às catadoras, enfatizando a importância da educação ambiental e da política de sustentabilidade para garantir o futuro das próximas gerações. Além disso, reforçou a importância do espaço como referência para o fortalecimento da política pública. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher cumpriu a finalidade da visita, tendo verificado as instalações e as condições de funcionamento do Centro Mineiro de Referência em Resíduos em Belo Horizonte. A presidência, nos termos do artigo 291, 97B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Bom, gente, chegando aqui ao final da nossa comissão, eu queria só antes do encerramento fazer dois pontos de atenção. Nós iniciamos agora o mês de novembro, o novembro que nós também consideramos o novembro preto, Macaé. Teremos aí várias atividades trazendo aí a referência, as reflexões e o trabalho com a nossa população preta no Estado de Minas Gerais. Teremos hoje, inclusive, uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para falarmos sobre a construção do Estatuto da Igualdade Racial aqui na Assembleia. Esse estatuto está sendo construído a muitas mãos, dos movimentos sociais, a participação popular, a organização trazida e encabeçada pelas quatro deputadas negras aqui da casa. Então, esse é um mês muito importante, a gente quer chamar a atenção da nossa população e trabalharmos para que, no próximo ano, a gente consiga formatar o Estatuto da Igualdade Racial tão necessário no nosso Estado. E estamos também, no mês de novembro, um mês que nós também realizamos e iniciamos o trabalho da reflexão dos 21 dias de ativismo contra a violência contra as mulheres. Aqui no Brasil, os 21 dias de ativismo começam justamente no dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, e se estende até o dia 10 de dezembro, o dia dos direitos humanos. Então, nesse período, a nossa comissão e, certamente, as deputadas que aqui compõem estarão participando de várias atividades, de várias ações, encampando esses 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra todas nós, mulheres. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas e de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. 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 Obrigada.